Caralho, mané, é o mundo se acabando, neguinho Caralho, que brisa louco, caralho, que brisa louco Caralho, que brisa louco, caralho, que brisa louco Essa aqui que eu tô lançando é pras nove atarado, é pras nove atarado Senta e rebola, senta e rebola, senta e rebola, senta e rebola Joga a buceta pro chefe, pina a bundinha pros cria Caralho, caralho, tudo viciado em pica Caralho, caralho, tudo viciado em pica Joga a buceta pro chefe, pina a bundinha pros cria Caralho, caralho, tudo viciado em pica Caralho, caralho, tudo viciado em pica Ataque ou tu vai comer, ataque ou tu vai botar O peito já tá durão, a bunda começou a empinar Oi, tá no ponto de dar Oi, tá no ponto de dar Oi, tá no ponto de dar É o de gênero todo Todo É o de gênero todo Caralho, mané É o mundo se acabando Caralho, que brisa louco Caralho, que brisa louco Caralho, que brisa louco Caralho, que brisa louco Essa c***, essa aqui que eu tô lançando Rap às nove e atarado Rap às nove e atarado Senta e rebola Senta e rebola Senta e rebola Joga a buceta pro chefe, pina a bundinha pros cria Caralho, caralho, tudo viciado em pica Caralho, caralho, tudo viciado em pica Joga a buceta pro chefe, pina a bundinha pros cria Caralho, caralho, tudo viciado em pica Caralho, caralho, tudo viciado em pica Ataque ou tu vai comer, ataque ou tu vai botar O peito já tá durão, a bunda começou a empinar Oi, tá no pão de dar, oi, tá no pão de dar Oi, tá no pão de dar É o DJ de todo, é o DJ de todo Caralho, mané, que pai é um doidão Deve ser o canal do funk na divulgação, né? O que é o DJ de todo?